Vamos botar Recife pra cima! Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim Nos quebra-cabeça teve fio que Se for som, não me acorde Que eu preciso do ar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Que é raio de saudade, meteoro da paixão Explodão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Que é raio de saudade, meteoro da paixão Explodão de sentimentos que eu não pude acreditar Que é raio de saudade, meteoro da paixão Explodão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração Que é raio de saudade, meteoro da paixão Explodão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ei! Show! Show! Quem gostou faz barulho! Cadê a galera de Dom Bosco? A galera do São José! A galera do Leone! A galera do Leone! A galera do Leone! Vi seu sorriso em meus sonhos Cheguei seu rastro na areia do deserto Eu escuto em sua voz o vento Sinto e deu cheio cada vez de mim Mas verso Virei um novo meu alfin secado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem lugar sede tocado E perdeste o quê? Bem lá no fundo Sinais que mostraram o meu caminho vai descer Vaga a luz que eu vim de sempre estender E no fim da estrada, a luz parece ser você Sinais que ajudarão a perceber O meu caminho é você E no fim do mundo vai fazer eu me sentir de novo assim De um lugar tão longe, às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa luz tão vazia Eu beijei você até o amanhecer Viu seu sorriso em meus sonhos Segui seu rastareia do deserto Eu escutei sua voz ou vento Segui seu cheiro, cara, não peguei de mim Mas espero que eu virei um louco pelo fim Segui seu rastarei do que? Em algum lugar do mundo E mesmo sem lugar ter te tocado Me pertencia Vem lá no fundo Os sinais que mostraram o lugar que eu vim até você Vaga a luz que eu vim de sempre estender E no fim da estrada, a luz parece ser você Canta! O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Os sinais vindo de um lugar tão longe Às vezes se escondem No parão, em uma ilha, numa luz tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Quem gostou faz barulho! Show!